O programa Ciência Sem Fronteiras ofereceu até agosto deste ano quase 38 mil bolsas de estudos de graduação e pós-graduação em 16 países. Os países que mais receberam bolsistas foram Estados Unidos, França, Canadá, Reino Unido e Austrália. As áreas de maior destaque são as das engenharias, biologia, ciências da saúde, exatas e da terra. A meta do governo federal é levar 101 mil estudantes brasileiros ao exterior até 2014. Outras informações sobre o Ciências Sem Fronteiras no site do Ministério da Educação e no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. De Brasília, Maraquenup.